Cyberpunk 2077 foi anunciado lá em 2013 pela City Project Red. Sim, já fazem 7 anos que o jogo foi anunciado pela produtora do nosso bruxão preferido. Com base na fama que o jogo que nem saiu ainda vem acumulando, não é de se esperar que muita gente esteja guardando ele. E eu arrisco a dizer que talvez seja até o jogo mais esperado do ano, mano. Contudo, aposto que quanto mais você ver todos aqueles designs lindos, gráficos maravilhosos e aquela cidade viva, tu começa a duvidar que seu PCzinho aí vai rodar essa maravilha. Eu sei, eu sei, cara. Também duvido, cara. Também duvido que meu PC rode isso. Meu Deus do céu, olha essa maravilha. Bom, seus problemas acabaram. Mesmo o jogo lançando só lá em novembro, a City Project Red já anunciou os requisitos mínimos dele. E hoje, no segundo episódio desse quadro, vou dar uma olhada por cima em quais computadores vão conseguir rodar essa maravilha futurista. E só pra lembrar, tá? Esse quadro não vai te ensinar a rodar o jogo no computador que você tem aí. É só um quadro que vai falar o que você precisa pra rodar ele, tá? Mas não esquenta. Se você quer um vídeo ensinando a rodar Cyberpunk 2077 num PC mais fraquinho, eu vou deixar o card aqui em cima. Se o jogo já tiver saído, é claro. No quadro Bytes, a gente ensina você a rodar qualquer jogo até uma torradeira. E Cyberpunk não tá excluído dessa. Mas antes da gente continuar, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e assinar o sininho, tá bom? Não esquece de comentar aqui embaixo também, porque ajuda bastante a gente. Me fala aí, qual o jogo que está mais hypado pra esse ano? Começando pelo processador, eu tenho que dizer que a gente tem um problema pra computadores mais fraquinhos. O processador recomendado é um Intel Core i5-2500K ou um FX-8320. Ambos não são tão novos, o Intel Core i5 sendo de segunda geração, e o FX-8320 sendo um processador que na época era um dos melhores processadores que a AMD podia te entregar. A série FX da AMD é bem ultrapassada em comparação com os mais atuais. Então caso você tenha um processador da série FX-8350 pra cima, um Ryzen mais atual, está muito bem servido. Um FX-6300, um FX-4300 ou até um AMD-A10 até podem rodar o jogo, mas é bem capaz de você enfrentar gargalos com ele. No lado azul da força, falando da Intel, o i5 citado é de segunda geração. Levando em conta que a evolução entre a segunda geração e a terceira geração dos processadores da Intel não foram tão significativos, demos a mesma margem pra quem possui 5 de terceira geração. O mesmo ocorre na quarta e vai mudar apenas na sexta geração, onde o i3 pode, ao que tudo indica, dar conta do recado. Pra quem não entendeu, se você tiver um i3 de sexta geração, é bem provável que ele dê conta do recado. Agora, abaixo disso é bem difícil. Intel Pentium, Intel Atom, esses tipo, nem pensar, tá? Não vai dar conta do recado. Lembrando que processadores de notebooks são bem mais fracos que os de desktop. Isso significa que as informações podem não se aplicar ao seu computador. Isso se agrava caso o seu processador tenha o U no final do nome. Pra quem assiste o quadro Bits, uma comparação é o processador do primeiro computador que eu usei lá no quadro. O nome desse processador é i3-4300U. O U significa Ultra Low Profile, e ele é exclusivo de notebooks, porque ele consome muito pouca energia. Agora, falando da placa de vídeo, eles recomendam uma GTX 960 ou uma Radeon R9 380. Essas duas placas são equivalentes a GTX 1050 da Nvidia, que é a mais famosa do pessoal que acompanha aqui o canal. Que por fim, é equivalente a uma RX 460 ou uma RX 560 da AMD. Essa parte aqui não tem muita margem não. As placas que eu citei são placas intermediárias. Ter menos do que isso pode significar qualidade baixa do jogo e queda bem significativa em relação aos FPS. Então você vai julgar basicamente uma apresentação de slides, talvez. É bem difícil dizer se a placa de vídeo que você tem vai rodar, mas essas que eu citei aqui são as que eu acredito que vão conseguir rodar com uma margem bem legal. E se você não tem placa de vídeo, ou melhor, tem uma placa de vídeo integrada, esquece, não vai dar conta do recado. Eu estou fazendo adendo pra depois ninguém vim cobrar. Essas especificações são da CD Projekt Red, então representam aquilo que eles acreditam que seja o ideal pro jogo. Talvez você consiga assim, com hardwares mais simples, mas o que eu estou citando aqui são os ideais. Referente à memória RAM, o mínimo exigido são 8GB. E sinceramente eu acho que virou padrão. É o mínimo pra qualquer tipo de jogo hoje em dia. Por fim, o resto é meio que padrão. Não roda em Linux nem em Mac. Exige um armazenamento de 70GB livres no seu HD. Se for baixar o jogo, recomendo sempre pensar em pelo menos uns 10 ou 15 gigas a mais do que eles anunciam. Até porque tem muita atualização que aumenta bastante isso aí. Então minha recomendação pessoal é ter aí no mínimo uns 85GB livres só pra ele. Se você não tá conseguindo rodar algum jogo no seu computador, clique nesse card e vai aparecer aí em cima. Ele é do Quadro Bytes, caso você conheça o canal agora. É um quadro onde eu ensino você a rodar qualquer jogo a ter uma torradeira. Acho que eu já citei isso antes do vídeo. É, eu tô meio esquecido. Enfim. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve. E não esquece de clicar aí no sininho que me ajuda bastante, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário aí embaixo. E qualquer comentário, até mesmo uma piadoca aí, eu ia adorar. Além de me ajudar, eu adoro ler os comentários de vocês. Bom, é isso aí. Até mais meus bruxos. Tchau. 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 Tchau.